Esse vídeo é um oferecimento da EA Game Changers, a qual eu agradeço pelo acesso antecipado ao Fórmula 1 2021. Fala, sadin! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Fórmula 1 2021 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e finalmente vocês terão informações mais concretas sobre o jogo e a tão esperada primeira gameplay. A gente já vai iniciar o nosso modo carreira, mas antes eu tenho que fazer alguns pequenos adendos. Se você estiver vendo esse vídeo na data de lançamento dia 2 de junho de 2021, fique sabendo que amanhã dia 3 e na sexta dia 4, às 9 horas da manhã, sairão mais dois vídeos do Fórmula 2021. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder porque tem mais coisa para mostrar. Esse vídeo vai ter que ser bem condensado porque eu tenho um tempo limite, eu não posso exceder, então não dá para me prolongar muito. Dito isso, essa gameplay está sendo capturada em 4K em 60fps e eu estou usando as configurações do jogo no ultra alto, ou seja, toda a capacidade máxima do jogo estará sendo aplicada nessa gameplay. Porém, como vocês podem ver ali na tela, aí em cima, a frase Work in Progress significa que o jogo não está na sua versão finalizada, ou seja, não tire suas conclusões de que será assim que o jogo virá lá no dia 16 de julho. A Code Masters fará refinamentos até o lançamento. Combinado? Então, vambora sem perder tempo, vamos começar a descobrir as novidades do Fórmula 1 2021. Pois bem, para que a gente não se prolongue nesse vídeo, tudo que eu não mostrar ou não puder falar, ou é porque não mudou, é igual ao que a gente já tem no 2020, ou eu não posso mostrar por questões contratuais. Então, por exemplo, a tela de revelação da pintura do carro, a princípio está igual. Não sei se no lançamento oficial do jogo, a Code Masters vai mudar, então não tem por que eu mostrar. Então, vamos focar aqui no que a gente tem em mãos. Aqui a gente pode criar a carreira usando as configurações recomendadas do jogo, já pré-configurado, ou você pode vir nas configurações personalizadas e configurar de acordo com a sua pilotagem, o seu jeito. Vamos nessas configurações. Ali em cima, no canto superior direito, você pode ver o estilo de corrida, está no especialista. Você pode configurar de acordo com o estilo casual, que é aquele estilo bem básico para quem está começando a se aventurar no mundo da Fórmula 1. Você só tem duas opções. Se você mudar para o padrão, você já tem mais opções. E se você mudar para o estilo de corrida especialista, que é o novo estilo, o estilo de pilotagem expert, que a Code Masters está implementando aqui no Fórmula 2021, você tem um leque maior de opções. Essa é a nova tela de menu. Ela foi reestruturada, reformatada, e agora quando você acessa a opção, como aqui, por exemplo, ali no canto superior direito, você vê que tem quadradinhos. Ou seja, você pode ir passando pelos próximos menus sem precisar ficar voltando. Então, aqui nas assistências, vamos com tudo desligado. Formato de treino. Na carreira, você não pode tirar o treino livre. Classificação. Tomada única, curta, completa. Duração na sessão. Se você olhar ali no menu na lateral, você vai ver 5 voltas, 25%, 50% ou 100%. No modo Grand Prix, você ainda pode botar muito curta, que seria só 3 voltas. Olha a novidade. Previsão do tempo. Agora você pode escolher ou aproximada ou perfeita. O que significa? Previsão perfeita. Se aparecer dizendo que vai chover, vai chover se você deixar nessa opção perfeita. Aproximado, o jogo define aí um grau de incerteza na previsão do tempo. Então, pode ser que chova ou pode ser que não chova. Vamos deixar no perfeito. Esse menu novo, configuração da carreira aqui também. Você agora pode configurar muito mais o seu modo de jogo. Por exemplo, você pode optar por falar com a imprensa ou não falar. Você pode gerenciar o pesquisa e desenvolvimento, ou seja, você vai ter que juntar os pontos de recurso e você vai ter que comprar as peças lá de acordo com o que você estiver interessado. Ou você pode deixar a equipe coordenar isso. Os recursos. Você tem as opções sempre a sua e a da inteligência do jogo. Então, você pode definir. Essas opções aqui de recursos todas têm a opção reduzido, padrão e aumentado. Você pode aqui, por exemplo, na fama da equipe, deixar a frequência com que o jogador ganhará ou perderá a fama da equipe baseado no seu desempenho, pode deixar no padrão, ou no aumentado ou no reduzido. A taxa de fama da equipe dá a inteligência. A taxa de fama do jogador, taxa de recurso do jogador, taxa de dinheiro também do jogador. A frequência que vai ganhar ou perder. Beleza? Outra opção nova também. Falhas do jogador, frequência de falha. Você pode deixar desligado, baixo, padrão. Ou seja, vão acontecer falhas com frequência padrão. É o máximo que dá para botar. Tipos de falhas. Você tem baixo, padrão e alto. Alto. Falhas técnicas e mecânicas serão ativadas. Então, eu vou deixar no alto. Falhas técnicas. Pode ser lá o DRS travar aberto. É uma falha técnica. Falha mecânica. O câmbio falhou, está pulando marcha. O motor está falhando. Enfim, são esses tipos de falhas que a gente tem no jogo. Ainda não deu para saber se tem o novo sistema de falhas. Novas partes do carro vão falhar. A gente ainda não tem, ao certo, que ter mais horas de jogo para poder ver de fato o que acontece. Mas, por aqui já foi. Regra de bandeiras. Rigor de corte de curva. Parque fechado. Safety car. Como está em cinco voltas, não dá para mexer. Mas, se você aumentar, dá para você escolher. Simulação. Agora, você pode... A dificuldade mantém. No 110 é o máximo. Então, eu vou deixar aqui no 6 só para vocês verem como a inteligência está se comportando. Tipo de superfície. Realista ou simplificada. Realista. A superfície da pista. Se você sair da pista zebra, brita, grama, vai ser muito mais difícil controlar o carro. Simplificado. É uma superfície mais tranquila de você voltar. Agora, além de você poder botar o flashback, você pode escolher se você quer ilimitados, alto, médio ou baixo. Ou seja, você pode botar para habilitar flashback, mas uma quantidade ilimitada, baixa. Média, alta ou ilimitada. Pode dar quantos flashbacks quiser. Você também agora pode mexer na simulação de dano no carro. E também a frequência de dano. Se ela vai acontecer de forma reduzida, padrão ou simulação. Outra opção nova. Modo pouco combustível. O que é isso? Quando você fica sem combustível, o jogo não tem pane seca. Você não para o carro na pista e fica lá parado. Você fica lento. Então, você no modo pouco combustível, você tem duas opções. Fácil ou difícil? No fácil, o jogo vai automaticamente reduzir um pouco a sua velocidade. Mas no difícil, ele vai reduzir drasticamente a sua velocidade. Então, você vai ficar muito lento na pista até voltar para o boxe. Beleza? Início manual, assistido, se eu já tinha, colisões. E temperatura do pneu, superfície e carcaça também você pode acompanhar. Tudo configurado? Vambora para o nosso QG. Tá aí, pessoal. Estamos aqui no nosso QG. Temos aqui as mensagens padrões. O Hamilton já está aposentando. Nem começou, já está aposentando. Aqui, as instalações no modo carreira seguem iguais. Ou seja, o jogo que vai desenvolvendo. No modo My Team, você vai poder mexer. A grande mudança está aqui no Pesquisa e Desenvolvimento, que passou por uma repaginação. Olha a nova tela de Pesquisa e Desenvolvimento. Isso é o que você tem disponível. Conforme você vai evoluindo, você pode fazer mais ajustes. Chassi, você só tem essa primeira tela. Isso varia de equipe para equipe. Essas aqui são as melhorias do fornecedor de motor. E aqui também você é dividido tudo em subcategorias. Você pode apertar aqui o triângulo para ver a descrição da peça. Ou você pode aqui, como é que eu posso ver aqui. Por exemplo, escolher selecionar. Você pode botar no avançado ou no padrão. Se você não quiser pedir, você pode cancelar. Os seus pontos são recolocados ali. E ela mostra quando que vai ficar pronto, chance de fracasso. Enfim, todas as opções possíveis. Bom, está aqui, pessoal. Já estamos aqui no box, no treino livre. E eu quero mostrar para vocês a nova tela aqui de desenvolvimento, né? Que você faz os treinos livres aqui para juntar os pontos recursos. Isso aqui, essas opções aqui, estratégia de corrida, ritmo de classificação e gerenciamento do RS, elas mudam, né? Todos aqueles programas de treino que tinham no 2020, tem ainda. Só que elas mudam. Pode aparecer aclimatação, gerenciamento de combustível, mas enfim. Aqui, você tem as opções de fazer ali esses programas de treinos. E conforme você vai cumprindo os objetivos, você pode também buscar os impulsos de desenvolvimento. Por exemplo, se você pilotar uma volta sem sair da pista, você melhora o impulso de desenvolvimento da potência do motor, superar a restrição de velocidade da velocidade média, ataque curvas e consiga velocidades competitivas de manobra. Esses impulsos de desenvolvimento, se você conseguir cumprir esses sub-objetivos, eles fazem com que as peças custem menos pontos de recurso, ou sejam entregues mais rápidas, ou diminuem a chance de falha. Beleza? Também tem outra coisa bem importante, que é o modo recurso treino livre rápido, que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, de volta aqui ao nosso motorhome, a nova modalidade do treino livre rápido é essa aqui. Você, em vez de ir para a sessão para o treino livre, você pode clicar aqui e ir para o modo de treino rápido. O que seria isso? Aqui você pode mostrar as descrições dos programas, mas o modo de treino rápido você não vai para a pista, você só simula todas as possibilidades de programas de treino e você vai vendo. Sabendo que a gente tem meia hora de programa de treino restando. Então, por exemplo, aqui, estratégia de corrida. Vamos aqui, a gente tem esse programa aqui para fazer, tem esse, tem esse. Cada um dura um tempo. Esse aqui dura 8 minutos e 20, 11, 10 e 14 e 10. E tem a chance de sucesso. Então, por exemplo, se a gente for nesse aqui, a sessão vai passando e a gente cumpriu o objetivo, 100% não tem chance de falha. Eu poderia fazer algum dos outros dois aqui também. Esse aqui também no motor, a gente pode passar também aqui. E beleza, foi, já conseguimos aqui mais um impulso. Mas você pode mudar também. Eu quero, agora eu quero ver esse aqui. O que está faltando? Eu quero ver aqui, pá, 8 minutos, 9. Nada disso a gente consegue fazer. Deixa eu ver, 6 minutos, por pouco a gente não consegue fazer. 4 segundos, 4 minutos e 30. Vai fazendo esse aqui também. A chance de sucesso pode ser que não consiga. Chegou num tempo que não dá para você completar mais, você vai e encerra a sessão. Tá vendo? Aqui quando você volta dos treinos, você tem a tela de pontos de recurso, quanto que você ganhou e você também pode ver aí os impulsos aplicáveis. Olha aí. Na aerodinâmica, agora ela vai custar menos pontos de recurso, na cadeia cinemática, mais outra peça também aí vai ter desconto. Tudo isso aí foram os impulsos que a gente conseguiu durante os treinos. Então vale a pena treinar, é importante, mesmo que seja o rápido ou indo para a pista, é importante de todas as formas. Eu vou agora mostrar mais da corrida, eu vou correr sem falar e vou fazer comentários em cima. Se eu tiver me estendido muito, como eu tenho que cumprir um prazo de tempo nesse vídeo, pode ser que eu tenha que fazer pequenas edições na corrida, mas eu quero tentar deixar o máximo das 5 voltas para vocês. Então vamos embora, vamos para a pista. Tá aí, pessoal. Vamos para a largada. A corrida vai começar agora e como vocês já podem ver antes mesmo do carro andar, a disposição e o padrão dos elementos na tela também tiveram algumas mudanças. Como, por exemplo, agora o número de voltas fica do lado esquerdo e em cima do nome dos pilotos e a posição fica do lado direito junto com o tempo atual e a melhor volta. Aquele marcador lá de marcha, velocidade, RPM, uso do RS, acelerador e freio, que ficava no canto inferior direito junto com aquele menu, agora passou para o meio por padrão. No mapa também você vê que a bolinha dos carros também ficou um pouquinho maior e na direita ali onde fica o menu você ainda tem a opção de mexer em combustível, freio, diferencial, tem a opção de mexer nas opções do box, mas agora a gente tem mais opções com relação a batidas e avarias do carro. Como vocês podem ver ali na lateral do sideboard, do bar de bornes, o assoalho na lateral. Então assim, agora isso tudo, se você tomar pancada ou der pancada, isso vai influenciar. Com relação à asa traseira, eu já fiz o teste agora e batendo na asa traseira com toda a força, ela não quebra, ela não sai do carro como a asa dianteira. Porém, ali o flap da asa traseira onde abre o DRS, ele fica variado, dá para ver que fica faltando pedaço, então isso já mostra que já está começando a ter um sistema melhor com relação aos danos, está tendo uma evolução. A roda traseira também está saindo com mais facilidade, coisa que antigamente não acontecia. Enfim, você está vendo aí as câmeras, tivemos o retorno dessa câmera também aí um pouquinho na frente do halo, mas como eu tinha mais para falar para vocês, vamos falar um pouquinho sobre o Breaking Point, que no Fórmula 1 2021 será bem mais imersivo do que a história que tivemos do Devon Butler lá no Fórmula 1 2019. A ideia da Codemasters é trazer todo o drama, parecido com os bastidores da Fórmula 1 que a gente vê no Drive to Survive. Haverá também uma nova sala do piloto, onde você vai ter que lidar com mídias sociais, notícias, ligações de telefones e e-mails. E o modo Breaking Point será disputado em três temporadas. Você começa na temporada da Fórmula 2 de 2019, depois vai para a temporada 2020 da Fórmula 1 e termina na temporada 2021 também da Fórmula 1. Você terá cinco equipes da Fórmula 1 disponíveis para escolha. Racing Point, AlphaTauri, AlphaRomeu, Haas e Williams. Lembrando que se você escolher a Racing Point para a Fórmula 1 em 2020, quando você for para a temporada 2021, ela automaticamente vai virar Aston Martin. E também serão introduzidos novos personagens nessa trama e teremos o retorno do controverso Devon Butler. Ele estará de volta para aprontar muito e tirar a gente do sério. Falando agora um pouco do modo carreira, o My Team nesse Fórmula 1 2021 terá um foco mais profundo no gerenciamento da equipe. Haverão eventos acontecendo nos departamentos de forma independente e você terá que lidar com essas decisões mais críticas. O sistema de entrevista também foi remodelado e ele oferecerá mais opções de perguntas e mais opções de respostas. Também os novos tempos de duração dos treinos livres da temporada 2021, que é o treino livre 1 e 2 com uma hora de duração, eles estão também no Fórmula 1 2021. Ou seja, agora uma hora de duração em todas as sessões de treino livre. E caberá você agerenciar de forma melhor o tempo do treino com os objetivos da equipe. E também foi adicionada uma nova estatística aos pilotos, que é o foco. Essa estatística será afetada por decisões da equipe, desempenho na pista e respostas para a imprensa. Os pilotos que tiverem com a estatística de foco em alta terão uma performance mais elevada. Ou seja, isso é uma coisa também para ficar de olho. O piloto, se estiver desmotivado, vai performar mal na pista. Lembrando, pessoal, que se você estiver vendo esse vídeo no dia do lançamento, dia 2 de junho de 2021, não se esqueça que amanhã, dia 3 e sexta-feira, dia 4 de junho, às 9 horas da manhã, terão novos vídeos do Fórmula 2021 aqui no canal, com mais informações para eu passar para vocês, que não deu para passar nesse vídeo, porque a gente tem um tempo limite. Quem quiser comprar o Fórmula 2021 com desconto na loja virtual da Codemasters, usa o meu link exclusivo aqui na descrição e o meu cupom para ganhar mais 10%. Essa loja vai sair do ar na sexta-feira, dia 4. Então, quem comprar até o dia 3, consegue esse desconto. E se você gostou do vídeo, claro, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho com todas as notificações para você não perder os próximos vídeos. Fica ligado que aqui vai ter a maior cobertura do Fórmula 2021 aqui no canal do Velocidade Alta. Fique aí com as imagens aí do replay da corrida. Você vê que agora tem um menu aí com as posições e a posiçãozinha do replay. Muita coisa legal para falar. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Valeu!